Olá, eu sou Matheus Vargas e te convido para participar conosco da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, promovida pela Federação Nacional e Estadual das APAIs, cujo tema é Superando Barreiras para Garantir a Inclusão. Vem comigo! Que bom estar aqui com vocês, viu? Vamos bater um papo agora com alguns integrantes da equipe multidisciplinar da APAI, de Bom Despacho, falando dessa semana especial e muito incrível, que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Vamos começar conhecendo o pessoal da equipe da APAI. Eu sou Cíntia, fisioterapeuta, eu trabalho há 22 anos na APAI de Bom Despacho, especialista em reabilitação motora. Eu sou o Júnior Souza, eu sou o atual diretor pedagógico da APAI há dois meses. Eu sou a Camila Angélica, psicóloga da APAI há oito anos e eu trabalho com a psicologia comportamental, com ênfase no desenvolvimento e estimulação do desenvolvimento infantil. Meu nome é Álvaro, eu sou fisioterapeuta, estou na APAI há 22 anos e trabalho com a reabilitação motora. É o tema da semana, superando barreiras para garantir a inclusão. Inclusive o texto norte, a gente estava comentando mais cedo sobre uma pessoa com deficiência intelectual, se escrevesse o texto, qual seria a capacidade dela de escrever aquilo ali, o que a gente teria que mudar. Ou qual seria a capacidade de quem está vendo, quem está lendo aquele texto para interpretar aquilo ali, e a forma que ela está expressando ou produzindo aquilo ali. Né, Tia Alvim? Não, Tia Alvim, já falou. A gente chama de Tia Alvim e acostumei. Então vamos começar aqui pela Cíntia, né gente? Vou atravessar aqui a cama e começar pela Cíntia, essa necessidade de intervenção, que é superando barreiras para garantir a inclusão. Bom, eu acho que a gente tem que começar pensando que a gente tem que acreditar nessa pessoa, no potencial dessa pessoa. E nós, todos ao redor, seja no ambiente escolar, sendo no ambiente de saúde, sendo no ambiente social, no ambiente familiar, dando essa oportunidade dessa pessoa de mostrar o que ela é capaz. Na verdade, não é sobre mudar a pessoa com deficiência. É, na verdade, mudar o nosso comportamento, é quebrar as nossas barreiras. Não tem como a gente mudar a pessoa com deficiência. Nós vamos mudar o nosso jeito de ver e de interagir com essas pessoas, que é importante. Eu vi no texto norteador uma frase que descreve isso aí. Nada sobre nós sem nós. A própria pessoa fala isso. Nada, nós não queremos nada sobre nós sem nós estarmos no meio. Porque, muitas vezes, a gente quer resolver os problemas deles sem escutá-los, não é, Álvaro? E, na realidade, esse modelo social da deficiência que a federação vem colocando para a gente, nós que somos da área da saúde, estamos acostumados com o modelo médico, o modelo social é uma coisa muito interessante. É você sair das limitações de ficar descrevendo ou enumerando limitações do portador de deficiência, desculpa, da pessoa com deficiência, e partir para as habilidades, para as capacidades, para a capacidade que a pessoa tem de interagir e de superar as barreiras. Nesse sentido. Então, o legal seria isso, né, esse texto norte, qual seria a nossa forma de aprender, né, de, como é que fala, a palavra desapareceu, de interagir, de entender o que aquela pessoa está produzindo para a gente. A nossa forma, a nossa mudança como sociedade de compreensão, de compreender. Jeito de ver, de enxergar. Exatamente, aceitando, né, vindo. De uma forma mais ampla, né, Matheus? E o que o Álvaro acabou de falar, não enxergando apenas a deficiência, mas as potencialidades dessa pessoa com deficiência. E é uma dúvida minha também, o que seria, assim, Álvaro? A pessoa com deficiência intelectual ou as deficiências múltiplas, o que seria? Para explicar o pessoal que também está assistindo a gente, né? Certo, Matheus. Aí é o seguinte, o que acontece? No nosso embasamento teórico, que a gente tem da inclusão, a gente tem três coisas para a pessoa, para a inclusão. O acesso à igualdade de oportunidades, né, e... E o pertencimento, né, e o pertencimento. Ou seja, o acesso à pessoa estar em todas as camadas da sociedade, interagir com todos, né, a igualdade de oportunidade de poder participar realmente, e pertencer realmente, estar presente, que é importante. Nos conselhos, nas associações, né, nas instituições, estar presente mesmo. Isso é muito importante. No próprio ambiente familiar, né, Álvaro? Poder tomar decisões, lógico que às vezes precisa ser decisões orientadas, né, com ajuda, mas ter esse poder também. É uma frase muito interessante da autodefensora, que ela fala que, na realidade, eles não querem que as pessoas voem por eles. Eles querem que as pessoas orientem eles para eles voarem. Eles querem voar, mas não querem que as pessoas voem por eles. Eles querem que as pessoas realmente orientem e se informem para eles voarem. Porque o que acontece é que, às vezes, a família, ela queira superproteger, né, essa pessoa que recebe o diagnóstico. Geralmente, os deficientes intelectuais, né, então ela queira, assim, estar fazendo tudo por ele, poupar ele de aprender mesmo, né, a se cuidar, a sair para fazer uma compra, coisa simples, né, ir no supermercado, em uma padaria, porque tem medo, né, geralmente são muito inocentes, não tem tanta maturidade, então a família tem esse medo, né, só que ela acaba até privando ele mesmo de ter essa maturidade, né, esse autoconhecimento. Então, a gente tem que sempre estar orientando essa família para estar estimulando cada vez mais a maturidade e o autoconhecimento desses deficientes. Gente, vou aproveitar aqui que a Camila falou sobre o diagnóstico, né, talvez vocês, professores da rede, vão ter essa dificuldade nesse diagnóstico. O que a gente pode orientar para vocês? Se você tem um aluno dentro da sua sala de aula que está com alguma dificuldade, pode ser motora, pode ser intelectual, o que vocês têm que fazer? Primeira coisa, fazer um relatório da situação dessa criança, junto com o supervisor, com a diretora, entregar para a família. Através de uma conversa com a família, essa família vai levar o PSF. Do PSF, vai para a prefeitura e volta para a gente. Então, assim, é um caminho que tem que ser feito, mas é um caminho onde a gente amarra e a gente pega toda a rede para poder estar cuidando dessa criança. Dando continuidade nessa fala da Cíntia, às vezes acontece de muitos professores ficarem na dúvida, né, mas quais comportamentos são esses que eu tenho que observar para estar fazendo esses encaminhamentos, né? Seriam as crianças que você observar que estão com dificuldades cognitivas, aquela criança que você observa que está querendo ficar sempre mais isolada, está com dificuldade na interação social, ou está com uma agitação extrema, ou é uma criança muito apática, né, ou uma criança que já observou que ela tem uma seletividade alimentar exagerada. Às vezes a mãe já comentou também com vocês, com professores, né, que essa criança tem uma alteração no sono, às vezes tem a questão também da dificuldade da fala, essa criança não tem uma fala muito clara, isso é bem perceptível, né? E até na questão cognitiva mesmo, né, Gabi? E até na questão cognitiva mesmo. Essa criança, às vezes, não responde quando você chama, a professora chama pelo nome e a criança não responde, fica muito de costas, as crianças estão brincando, ela está sempre no outro cantinho, então, assim, tem que observar esses pontos principais, já faz o relatório, né, igual a Cíntia falou, e encaminha para o PSF. O conceito de deficiência intelectual, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a pessoa que tem uma, na verdade, um funcionamento intelectual abaixo do esperado, né, do QI, na verdade. Então, assim, ele tem dificuldade no relacionamento interpessoal, no vestir-se, no cuidar-se, nas atividades de vida diária. Então, assim, a gente vai estar observando essas qualificações, né? Hoje, gente, o nosso público da PAI, quem que a gente atende? Nós atendemos pessoas com deficiência intelectual, que pode ou não estar associada com uma deficiência motora, e autismo. Isso era a minha pergunta agora. qual seria, qual seria, como a gente também, se é igual essa, como é que eu vou falar, esse cuidado de perceber, né, de olhar o aluno, de olhar a criança, e se tem alguma diferença, porque hoje o autismo, né, tem vários, o espectro autista tem vários níveis. Como seria para o professor, ou para a mãe, para o pai, observar isso em casa? É, agora eu quero valorizar esse professor, porque esse professor dentro da sala de aula, né, Júnior, ele é a pessoa mais próxima dessa criança, para poder se atentar a essas questões que a Camila acabou de falar. Então, talvez vai ser o ponto de partida para a ajuda dessa criança. Então, com esse olhar, junto com a supervisora e a diretora, levar para o posto de saúde, e sempre, gente, o mais importante também nessa história é a família. Essa família tem que estar consciente, quem vai conduzir todos esses passos vai ser a família. Tá bom? Se a gente for perceber, né, houve um avanço, principalmente, né, quando o Álvaro fala sobre essa questão do tema, de trabalhar superando barreiras para garantir a inclusão. Então, se a gente for perceber, principalmente, nesse olhar da educação especial, houve muitos, mas muitos, novos paradigmas, vamos falar assim, né? O nome, até mesmo, excepcional, hoje a gente não usa, a gente não tem mais utilizado. A palavra portador, nós também não temos mais utilizado. Pessoas com necessidades educacionais especiais, que a maioria somos nós todos, que temos essas necessidades diferenciadas. diferenciadas, mas hoje também a gente pode perceber que, principalmente, a gente fala, a pessoa com deficiência, né? Ela precisa se sentir digna, né? Ela precisa desse olhar cuidadoso. Então, é importante a gente até mesmo mostrar que essas nomenclaturas houve esse avanço. Então, é importante a gente falar enquanto escola especial, enquanto modalidade. É uma obrigação a gente ofertar essa modalidade? É, agora, é a família que vai perceber qual que vai ser, a preferência vai ser na rede regular ou na escola especial. Então, é isso, tem que deixar bem claro, é preferencialmente, não é obrigatório. Então, quem vai definir se a criança ou adolescente vai para uma escola especial ou não, é a própria família. E isso não é fixo, né, Júnior? Pode ter um início na escola especial e depois ser indicada uma escola regular, né? Então, isso não é uma questão fixa. É interessante a gente colocar, né, que o diagnóstico da deficiência intelectual, ele se dá no funcionamento cognitivo e no funcionamento comportamental. Então, o funcionamento cognitivo, os técnicos, a equipe técnica geralmente pega isso, e o comportamental é o familiar, é o professor, é quem está em contato diretamente com a criança. Então, o que vai olhar e que, às vezes, é mais importante, né, porque é a adaptação, é a inter-relação dela com o meio ambiente. Estava falando aí que dá também para ser observado em casa, que é até vestir roupa, se trocar. Então, é ter mais atenção, né? Ter um pouco mais de atenção em casa e depois encaminhar para as pessoas que têm essa facilidade, já têm esse trabalho, já esse tato com as crianças. Muito legal também ter falado de superação de barreiras. A gente fala de superar barreiras, mas se a gente não deixar eles superarem essa barreira, a gente nunca vai saber. A gente vai querer trocar de roupa, querer escolher aquilo, aquilo outro. Então, se ele mesmo, se a pessoa com deficiência, não superar, não quebrar essa barreira, como a gente vai saber? Como ele vai saber que ele consegue, que ele dá conta daquilo? Quando você fala em superar barreiras, existem vários tipos de barreiras, né? E as barreiras físicas, a barreira mais, assim, às vezes, mais importante é a altruísta. É a barreira de opinião, é o preconceito. O que eles sentem muito, realmente, é o supercuidado, a superproteção. Nós temos que tomar muito cuidado, nós profissionais que estamos, junto com essa criança, esse adolescente, ou até esse adulto, da gente não coibir essa pessoa em estar experimentando todas as questões da vida. Tanto as questões escolares, as questões sociais, porque, muitas vezes, essa pessoa, ela tem a capacidade, mas nós que estamos ao redor, não damos essa oportunidade. Não acreditamos. E, da maneira dele, ele vai conseguir superar as barreiras dele. Então, às vezes, é uma criança que pode... Uma criança, desculpa. Um adolescente que pode namorar, que vai poder casar, ter filhos. Então, vai ter que ter um cuidado de um adulto ali por perto, mas quem diz que ele não tem o direito de passar por todas essas etapas da vida e experimentar todas essas questões, que é fisiológico, que faz parte da vida de todo ser humano? É interessante, gente, você colocar isso, porque a Associação Americana, que defende a deficiência intelectual, ela fala que 87% das pessoas com deficiência vão ter vida normal. Vão desenvolver... Eles são mais lentos. Atividade escolar, atividade acadêmica, tem mais dificuldade para aprendizagem, mas vão passar. Somente 13% são os severos, que realmente têm dificuldade a ponto de precisar de apoio, de não conseguir. E acreditar nessas habilidades. Então, às vezes, não vai ter uma habilidade para a questão escolar, mas vai ter uma habilidade para uma outra questão da vida. E vai superar e vai ter a sua vida... É importante a gente saber diferenciar a deficiência intelectual da doença mental. É muito importante, porque às vezes mistura nesse entendimento. Então, o deficiente mental é aquele que tem dificuldade nas habilidades, ele tem, às vezes, atraso de desenvolvimento do psicomotor, dificuldade nas relações interpessoais, ele tem dificuldade, às vezes, na vida acadêmica, geralmente começa antes dos 18 anos de idade. E a doença mental, não. É psiquiátrico. São coisas de humor e comportamento, são alterações comportamentais, às vezes, até de caráter, é diferente. Então, a gente não tem que saber bem. São doenças psiquiátricas. Que podem ou não estar associadas. Pode, pode sim. Acontece muitas vezes de vir a deficiência intelectual junto com a doença mental. Mas não é regra. E esse diagnóstico do deficiente intelectual, ele é feito tanto através da observação, do comportamento, do cognitivo, e existe também um teste, para a gente estar avaliando o QI da criança. Hoje, lá na APAI, eu realizo esse teste, que é o teste Raven, para estar olhando qual é o QI desse paciente. Se ele der abaixo do esperado, então, é indicado que ele possa ser o deficiente intelectual. Mas quem realmente dá esse diagnóstico é só o médico. Já o diagnóstico do autista, ele é feito por uma equipe multidisciplinar. E quem realmente dá o diagnóstico mesmo é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. E esse diagnóstico, ele não é feito através de um exame. Não existe um exame que comprova a criança se tem ou não o autismo. Existem os graus, mas ele é feito através da avaliação do comportamento. Se essa criança se enquadra dentro dessas observações que estão no espectro. Além do que, olha também o cognitivo, porque o autismo pode estar associado à deficiência intelectual. Então, existe a criança que tem só o autismo. Existe a criança que tem só o autismo. E existe aquele autista que tem a deficiência intelectual associada. Que não é regra. Eu gostaria de lembrar também que o quanto mais cedo iniciar esse tratamento, é melhor por causa da plasticidade cerebral. Da criança até os seis anos de idade. Então, quanto antes ela começar os tratamentos de fono, de teó, de psicologia e de fisioterapia, melhor vai ser o prognóstico dessa criança. E aí ela vai ter uma vida tanto mais perto do normal possível. É por isso que nós temos lá no nosso serviço a estimulação precoce. É um setor só para a estimulação precoce. Que pega de zero a dois anos de idade. que trabalha justamente esse lado. Que a gente poder tentar acudir o máximo ou antes. E minimizar alguma alteração que vá aparecer. Né, Álvaro? E o legal é que superando barreiras para garantir a inclusão. Eu acho que esse tema e essa semana é mais para nós. É um conhecimento nosso. Hoje eu estava comentando mais cedo, antes de começar a gravação, da quantidade de séries hoje voltada para o mundo dos autistas. Então, é uma compreensão. Eu faço acesso com uma típica, uma série. Tem The Good Doctor, que é uma série maravilhosa também. Então, para a gente ter esse... Começar a compreender a visão do outro. Compreender e aceitar, né? E aceitar. Porque muitas vezes você está tendo um contato, convivendo próximo ou longe de um autista, de um deficiente intelectual, e você nem sabe que aquela pessoa é. Ou que aquela criança é. Então, você não está vendo as dificuldades dela. Você está vendo só as possibilidades dela. Se a gente pegar a nossa história, na nossa linha histórica aqui de 20 anos para cá, é que nós estamos conseguindo fazer diagnóstico. Essas pessoas estão aparecendo. Até então, eram pessoas difíceis. Eram meninos custosos. Eram, assim, N denominações. Ou bandido, ou não sei o quê. E, às vezes, as pessoas agora, que a gente está conseguindo diagnosticar isso e pegar. Está mais aceitável esse diagnóstico, né? Também porque está mais pautado nas evidências, nos estudos. Porque antes a gente vê essas alterações, mas era difícil chegar a um diagnóstico desse. Então, vamos pensar. A gente que está há tanto tempo lá na Paia, há 20 anos atrás, era difícil você ter um diagnóstico de autista. Eu acho que você tem um pezinho lá atrás. Com certeza. Eu gosto muito de falar que o diagnóstico, ele não é o fim. Ele é um ponto de partida. Porque daí para frente, você pode estar auxiliando essa família, como ajudar essa pessoa. Você pode estar orientando. Você pode estimular muito. E ajudar bastante. Mas não podemos esquecer que a partir desse diagnóstico pode vir um luto, né? De uma criança que você pensou que foi gerada para ter uma vida. de aceitação. Na verdade, existe esse luto, né? Muitas vezes ele existe. Alguns demonstram até sentir, outros não. Mas ele existe sim. Porque se espera ali uma criança perfeita, né? Deseja aquela gravidez, se planeja tudo. E aí quando nasce, e mais para frente, com o decorrer dos anos, descobre algum diagnóstico. Então existe sim aquele luto. Alguns passam com mais facilidade, outros com uma certa dificuldade. Mas no fim, dá tudo certo, né? Se a família tiver, aceitar e tiver apoio. Talvez algumas famílias têm muita dificuldade nessa aceitação. A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para ajudar e orientar. Mas todos passam pelo mesmo caminho. Não é, Camila? Já foi respondida, né? Mas é como a criança, o adolescente, o jovem, consegue receber isso na PAI? Uma família que tiver alguma dúvida, é bom até a gente repetir, de frisar nessa questão, que é uma dúvida que está na cabeça, fica na cabeça de todo mundo. Como procurar essa ajuda? Como chegar até a PAI? Esse primeiro contato? Essa primeira aceitação também? Se lá dentro tem esse trabalho junto com a família? Bom, eu acho que se essa questão for vista dentro da escola, cabe ao professor, cabe ao supervisor e à diretora fazer esse relatório, convidar a família, conversar com a família, para poder passar isso para o seu posto de saúde referência. O seu posto de saúde vai saber como fazer para chegar até a PAI. Agora, isso pode ser visto numa idade bem antes da escola, que a própria mãe, ou a babá, a cuidadora, o irmão mais velho, verifica essa questão. Então, sempre ao posto de saúde, sua referência, para depois ir para a PAI. Uma questão também que eu acho que vale ressaltar é o seguinte, muitas vezes fala-se que a escola especial é como se fosse algo que segregasse, colocaria à parte. E, na verdade, muitas vezes não acontece. O que a gente pode perceber, principalmente dentro de uma escola regular, é quando a gente vê uma criança com deficiência ou um adolescente com deficiência, ele que é muitas vezes deslocado, ele não se sente parte desse espaço. E quando a gente vai para uma escola especial, a gente percebe que todos, mesmo com muitas dificuldades, com vários tipos de deficiência, eles se sentem iguais. então, assim, eu creio, como educador, como pedagogo, a gente tem que ter esse viés também, de que a escola especial não é um lugar de segregação, mas um lugar de se sentir igual. A voz do Júnior é forte, né? Vocês estão escutando, ele está dando burro, é forte a voz dele, né? Mas isso é bom, isso é muito legal. Não, isso é bom demais escutar isso da voz do Júnior. Isso é bom, porque no primeiro momento que você falou assim, é até assustador, né? Tipo assim, mas parte também dessa primeira aceitação, porque que nem você falou do luto, de ter o luto ali da família que esperou um filho de um jeito e veio de outro, mas essa aceitação é já mostrar que a criança ali, o jovem tem a deficiência, tem que conviver com a deficiência, essa primeira aceitação fica até mais fácil depois para ela, lá na frente, entender isso, né? E quantos casos na escolaridade, né, Júnior, que eles vão chegar na pai com a sua dificuldade e eles conseguem evoluir no seu tratamento e ter uma melhora substancial que eles vão para a escola regular muito melhor donos da sua vida, podendo, conseguindo, não podendo, conseguindo participar de forma igualitária naquele ambiente escolar da rede regular. Bom, a gente tem as orientações aos professores, né, que às vezes está em sala de aula com uma pessoa com deficiência, e eu acho que é interessante a gente colocar que o professor, ele deve aprender, procurar aprender tudo sobre a deficiência intelectual, né, se ele conseguir procurar e estudar sobre a deficiência intelectual, ele vai, ele vai com certeza ter outro caminho para a educação dessa pessoa, né, então, assim, fazer tudo com empenho, você falar e às vezes mostrar imagens, você dar as atividades parceladas, no sentido assim, divididas, e cobrar de formas diferentes para essa pessoa com deficiência, ele tem dificuldade, tem, está ali presente, mas ele vai evoluir, é uma criança, é um estudante que às vezes vai evoluir, sim, nós temos, nós temos, exemplos na APAE, muito interessante, né, eu vejo aqui o nosso março do início, o menino que vai para a faculdade, que passou por todo esse caminho e chegou lá, então, a gente tem essa esperança que realmente que chega, então, esses 87% que a gente falou, e eu acho que é importante a gente investir neles, nesse sentido. E a gente pensar numa questão, incluir é diferente de integrar, estar dentro da sala de aula simplesmente por estar sentado, que seja numa cadeira igual dos outros alunos ou numa cadeira de rodas, estar dentro dessa sala não significa que ele está incluído, tá? A inclusão é mais do que isso. A inclusão é a aceitação dos pares, dos professores, de toda a rede da escola, incluir também é na mudança de material, né, para que essa criança consiga aprender aquele conteúdo, né, se sentir aceito. Pegando o gancho nisso que a Cíntia falou, eu queria, né, até dar um exemplo também de como é importante, né, os professores estar por dentro disso, compreender um pouquinho sobre a deficiência, sobre o autismo, procurar atividades que vai auxiliar, por causa de um exemplo que eu vou dar para vocês. Um adolescente, né, que eu atendo, ele é autista, e ele, assim, gerou um sofrimento muito grande nele, porque o professor não, assim, deixou bem claro que ele não ia fazer prova diferenciada para ele. Então, eu expliquei para ele, mostrei para ele que ele tinha por lei o direito de fazer a prova adaptada. E ele ficou, assim, muito feliz, começou até a chorar e falou, é por lei mesmo? Eu falei, é, olha aqui no computador, é por lei que você tem direito de fazer prova adaptada. E esse professor fez uma pressão muito grande nele, ele teve crise de pânico na escola, então, assim, foi uma situação bem complicada. Então, os professores, né, é bom saber, pelo menos, o básico, assim, da lei. Eu já pego o seu gancho por outra questão, Camila. Interessante que esse adolescente sabia dos direitos dele. Sim. e uma criança que nem sabe dos direitos dela. Às vezes, vai ser colocado uma prova, um material diferenciado e isso vai ser visto como exclusão pelos outros. Então, até a forma como você coloca esse material adaptado, essa avaliação adaptada, tem uma forma, tem que ter um acolhimento, tem que ter uma condução dentro dessa sala de aula, porque senão vai ser sentido como exclusão também. Vou pegar mais um ganchinho na fala tanto da Camila quanto da Cíntia. Como eu trabalhei também no ensino médio de uma escola particular, a gente tinha todo esse olhar diferenciado nessas adaptações. Então, para o aluno não se sentir constrangido, ele era levado para uma sala à parte, muitas vezes conduzido tanto pelo psicólogo ou pelo pedagogo e auxiliava nesse tipo de questão. para não ter essa disparidade, vamos falar assim. Infelizmente, nós educadores tem hora que a gente enxerga esse aluno como se fosse apenas mais um código de SID. Esse é deficiente intelectual, esse tem uma síndrome tal, esse é autista. Ele é rotulado, seria rotulado pela deficiência. Sim, muitas vezes rotulado pela deficiência e enxergando isso como algo somente limitante. não enxergando as possibilidades e habilidades a serem desenvolvidas. Então, muitas vezes a própria, vamos falar assim, o sistema educacional está muito falho nesse tipo de questão. De começar a perceber essas habilidades. O que eu posso trabalhar? O que eu posso despertar autonomia, protagonismo nessa pessoa com deficiência? e é isso que infelizmente está falho. Pois é, Júnior, o que acontece hoje é o seguinte, o modelo atual é da CIF, é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, nós estamos mudando o modelo médico que é o do SID, que é a Classificação Internacional da Doença, para a Classificação Internacional da Funcionalidade. É as potencialidades da pessoa com deficiência. Isso é muito importante e muito interessante quando você vai ver a classificação da CIF. inclusive o nosso conselho lá, eles exigem que a gente use o SIF. As pessoas não estão acostumadas, mas futuramente a tendência vai ser essa. É o classificar a funcionalidade, é o que ele tem de melhor, o que ele tem de possível e não ficar só rotulando em cima das deficiências, das limitações dele. Porque a gente percebeu nesse tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência que na realidade o problema não é a pessoa com deficiência, é a forma de ele estar relacionado. No ambiente, então assim, é muito interessante quando a gente sai dessa visão, de dentro para fora. Eu acho que é importante a gente ver isso aí. E é isso, eu acho que o bate-papo foi isso aí, eu acho que foi gostoso, espero que tenham gostado. E considerações finais, eu acho que a gente tem que aprender para poder passar. Eu acho que o pessoal tem que abrir essa cabeça, ter essa visão de aprender para a gente conseguir entender o próximo, entender o outro. E tudo começa a partir do acolhimento. Se você é acolhido com afetividade, as coisas se resolvem muito mais fácil. Então vamos lá para considerações finais. Álvaro, começar por você. Bom, muito bem. Fazendo uma síntese do texto aí da nossa semana, eu acho que é olhar a visão, mudar a visão, mudar o paradigma e tentar ver a inclusão como movimento ativo, proativo, dinâmico, do relacionamento. Pensar na pessoa com deficiência no lado social e não como uma doença. Eu acho que é importante a gente mudar isso aí. nós estamos nesse movimento, a APAE como instituição defesa do direito da pessoa com deficiência, está aí o início, nós profissionais, nós estamos no acolhimento disso e partir para as políticas públicas, até chegar lá no nosso setor privado e ter setor público e conseguir realmente mudar essa situação. Bom, gente, eu quero dizer que nós, a equipe multidisciplinar da APAE, nós estamos abertos para qualquer conversa, para tirar qualquer dúvida quanto ao seu aluno que está dentro da sala de aula. Nós vamos deixar o contato aqui. A gente marca um horário, a gente conversa e a gente constrói um futuro melhor para essa pessoa com deficiência. Juntos. Falar sobre esse tema, que inclui principalmente essa superação de barreiras, principalmente nós, funcionários da APAE, a gente tem esse dever e essa obrigação de colocar essa pessoa, essa criança com deficiência como protagonista. Onde que nós vamos falar de autodefensoria se a gente não trabalha essa autonomia, esse protagonismo? Então, é necessário. Essa superação de barreiras não é somente arquitetônica, mas também de conceito, de verificar o que realmente é necessário. É de discurso. Muito obrigado. Então, o que eu queria falar para vocês é que cada pessoa é única, né? Cada um é do seu jeito. E tanto para vocês, professores, como pais, nós funcionários que trabalhamos com essa pessoa deficiente, precisamos ter esse olhar diferenciado para estar estimulando ele. Precisamos ter muito cuidado para que ele não se sinta super protegido, né? De forma que isso vai atrapalhar a maturidade, a autonomia e o seu próprio autoconhecimento. E é isso, né? A gente não tem medo de aprender. Eu acho, eu fui convidado esse ano a trabalhar, fazer um trabalho com teatro, com os usuários da APAI, e eu aprendo todo dia mais do que eu ensino. Então, esse olhar que eu estou tendo agora, estamos todos aprendendo ainda, então os erros vão surgir, as palavras trocadas vão surgir, e está tudo bem. Mas a gente tem essa visão de melhor, de procurar sempre o bem, de tentar entender, compreender, auxiliar, ajudar a beleza, mas deixar ela com autonomia, que nem você falou, né? A super proteção, às vezes, deixar naquela casquinha pode atrapalhar. Então, eu tenho que agradecer a vocês, esse bate-papo muito legal, muito obrigado, de verdade, espero que tenha sido muito útil para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri